Olá, malta! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do Johnny. Estão vídeos espontâneos e vou publicá-los há um outro, mas não estou aqui na Estação do Oriente, eu venho para o trabalho e, olha, deparei com um grande concerto aqui na Estação dos 20 anos da FNAC. Obrigado, FNAC, por que dares um concerto às 9 da manhã. Um grande abraço, pessoal. Até lá. FNAC 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí